Meu nome é Mário Gentili, seu avô. Eu saí da Itália com 19 anos e meio, da minha cidade natural de Maquiagodra e vim para o Brasil de navio, 15 dias. Bom, antes da guerra eu tinha 10, 12 anos, 12 anos, mas eu tive uma grande sorte de comer e beber bem, porque meu pai falava diversas línguas, entre elas o inglês bem, falando o inglês e se entende bem o alemão. Os alemães que estavam dentro da minha casa, na Itália, eram bárbaros. Eles faziam uma guerra segurada, um batalhão de americanos, 30, 40 alemães. Nós éramos os coitados italianos, porque Mussolino deu as costas para Hitler. Então, o que aconteceu? Ele tomou conta da Itália. Era civil, não tinha mais nada na Itália. É só alemão. Eles mandavam a gente, eles ocuparam a Itália. Então, mandavam, faziam o que queriam do povo. Eu vi, padre, comer capim. Não tinha outra coisa para comer, não tinha nada. Não tinha água. Tinha que correr algum lugar que tinha uma fonte, uma bica, um rio. Tinha que se virar. Nós não estávamos mais na nossa casa, né? Nessa hora. Já estava na montanha. Embaixo dos recóveros que tinha tinha umas rochas violentas lá e nós ficávamos embaixo, porque em cima era só bomba. Tinha aproximadamente, eu vi de uma vez só, sair de trás de uma montanha, 500 aviões carregados de bomba. imagina o que que eles fizeram na terra lá. Cavucaram inteirinha, inteirinha. Mas cavucaram, desapareceu o mundo. Árvore. Se caía uma bomba daquela numa árvore, eu vi uma. A árvore voava 200, 300 metros de altura. água. Que coisa impressionante. Só o vento que se acredita. As pontes, não existia uma inteira, uma. Centenas de quilômetros. Não tinha nenhuma. Tinha um lugar lá, perto da cidade, a minha cidade. passava um rio, mas era seco. Não tinha mais água. Profundo, muito fundo. 20 metros de profundidade. 10 metros de largura. O negócio é assim, sabe? Lá naquele buraco que jogavam os corpos dos alemães. 10 metros. Mas eu vi lá, no mínimo, 500. Bom, eu vi eles matarem um cara. Acho que era um cara com dificuldade mental. um cara. Tinha falado alguma bobagem, né? Metralharam eles na minha frente. Eu falei, puta, mas não deve fazer isso, né? Não, tem que fazer. É isso que é guerra. Parece filme de terror, sabe? Verdadeiramente filme de terror. A pressão dos americanos foi muito grande. Porque eles enfrentavam a morte. Vinha de bando e ia encorralando aquele pouquinho que tinha de alemão. O meu pai veio buscar nós, lá na montanha. E falou, olha, foram embora todo mundo. Já estão lá, os americanos lá em casa. Vamos lá, canadenses, americanos. Podiam ir embora para casa, montar a casa, arrumar tudo de novo. E eu gravei muito, porque eu era menino. Esse menino, esse menino grava tudo. Ele não esquece jamais na vida dele, a situação que ele passou. Por isso, então, que eu, quando tinha 19 anos e meio, eu cheguei com meu pai e falei, pai, quero ir para o Canadá, quero muito que eu vá para lá. Mas era muito difícil o documento fazer. Para o Brasil, era fácil, mais fácil. Na viagem, eu trouxe uma maleta comigo com pertences, mas muito ruim. E pouco dinheiro. dinheiro. Eu já tinha o costume de jogar, me divertir. Acabei com o dinheiro tudo. Como é que você abandona? Não pode, né? Abandona o país teu de origem. Não pode a sua pátria. Eu virei as costas. Por quê? Porque me interessava nada. Me interessava viver minha vida. Assim foi que eu larguei da Itália e vim embora para o Brasil. Para passar uma guerra dessa, guerra mundial. Precisa ter coragem. Mas muita coragem de homem com agama. Anjo. Homem de pedro. Se Deus quiser, eu não quero que meus netos nem ouçam falar de guerra. Porque eu conheci o que quer guerra. A única coisa que vocês podem ter é esperança na vida. E coragem para enfrentar tudo na vida. Ainda. O que você vê? ger знаете? Obrigado.